No dia 7 de maio, às 10 da manhã, a Câmara de Vereadores de Santa Maria promove sessão plenária ordinária de forma presencial no plenário Coronel Valença. Os parlamentares estarão reunidos para discutir um projeto de lei. Veja agora mais detalhes. Esse projeto institui o Programa Municipal Criança Sorridente no município e dá outras providências. De acordo com o projeto, o programa tem por objetivo ampliar a conscientização sobre a prevenção de patologias bucais na infância. Esse programa contará com as seguintes iniciativas. Campanhas de orientação, campanhas de divulgação, eventos lúdicos, palestras e debates. Você acompanha a discussão desse projeto, além de outros temas relevantes para a comunidade, na sessão plenária, que, como eu falei no início, começa às 10 da manhã e vai ser transmitida pela TV Câmara no canal 18.2 e também no nosso canal do YouTube, TV Câmara Santa Maria. Acompanhe TV Câmara, a tela da cidadania.